Oi gente, eu sou a professora Ana Valéria e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de citologia em Biologia 1. Na aula passada nós compreendemos a diferença entre as células procarióticas e as células eucarióticas, compreendemos essa diferença entre essas células no sentido de que a gente entendeu que as células procarióticas são células mais rudimentares, células menos organizadas do que as células eucarióticas. As células procarióticas, elas não possuem no seu citoplasma organelas membranosas, com exceção do ribossomo, que é a única organela citoplasmática desse tipo de célula, as outras não existem, as funções elas vão acontecendo de forma mais rudimentar. Entretanto nas células eucarióticas há, no sentido de existir mesmo, muitas organelas que funcionam como órgãos dentro desse citoplasma, imersas na verdade nesse citoplasma. Então além do núcleo, que a gente já entende que existe nessa célula eucariótica, existem muitas organelas que cada uma dessas organelas, elas são responsáveis por uma função diferente. A gente pode associar essas organelas com, por exemplo, os nossos órgãos, em que a gente tem o pulmão, a gente tem o intestino, o coração e que cada um tem uma função diferente. Na célula acontece mais ou menos dessa forma, nas células eucarióticas, na verdade, acontece mais ou menos dessa forma. E com a atividade, com o que eu vou mostrar para vocês e com a atividade que nós temos para essa semana, a gente vai conseguir compreender a função de cada uma dessas células, dessas organelas, na verdade, dentro da célula. Tudo bem, gente? Então, eu coloquei aqui para vocês a imagem de duas células eucarióticas, uma célula animal e uma célula vegetal. E até eu expliquei para vocês que a diferença básica entre essas duas células, na hora que a gente consegue olhar, né, que a gente consegue visualizar isso, é que na célula vegetal há a presença de parede celular, dos cloroplastos e desse vacúolo de suco celular. Então, essas três características, na hora que a gente visualiza essas imagens dessas células, a gente já consegue entender e discernir qual é a célula animal e qual é a célula vegetal. O que eu quero apresentar para vocês com essas imagens? Eu quero mostrar para vocês que além do núcleo, que é o que está apresentado aqui em roxo, vocês estão vendo? Essas células, elas têm diversas estruturas, que a gente consegue ver aqui, inclusive são lindas, né, aqui nessas imagens, diversas estruturas e cada estrutura dessa é chamada de organela e essas organelas, elas têm funções diferentes. Então, tem a organela responsável pela respiração, tem a organela responsável pela fotossíntese, no caso da célula vegetal, tem a organela responsável pela síntese proteica, a organela responsável pela síntese de lipídios, tem a organela que é responsável pela organização de substâncias que vão ser enviadas para o meio externo, tem a organela responsável pela digestão intracelular, ou seja, aquela digestão que a gente faz, né, é totalmente diferente da digestão da célula. Então, o que a gente se alimenta, né, do que a gente se alimenta, isso vai para a célula e essa digestão, ela é feita lá na célula por uma organela. Então, tem, tem diversos tipos de organelas, vários tipos de organelas e cada um tem uma função diferente. Então, o que é que a gente tem que entender? A gente tem que entender cada função dessa. Ai, professora, mas é complicado, é uma tarefa quase de decorar. Sim, gente, realmente é quase decorar, mas nesse momento a gente não tem muito o que fazer, a gente tem que realmente estudar cada organela dessa através de leitura, se vocês quiserem assistir em outro material, né, em outro vídeo, mas a intenção dessas, desse conteúdo é de justamente que vocês leiam e entendam a função de cada uma dessas estruturas. Então, pessoal, o que é que eu tô enviando para vocês? Eu tô enviando para vocês uma tabela em que eu enumerei todas as organelas que nós temos que estudar, né, aqui tem só o começo da tabela, é, citoesqueletos, centrílus, ribossomos, peroxissomos, mitocôndria, cloroplasto, vacúl, então todos estão aqui, em que vocês vão ter que fazer a leitura do capítulo ou a leitura de outros materiais, né, materiais de confiança, em que vocês vão ter que colocar as principais características de cada organela dessa e as funções de cada. Então, isso é que vocês têm que fazer. qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, professora, eu não tô entendendo essa organela ou aquela organela, então, mas de cara eu quero que vocês façam a leitura do material e que vocês coloquem as principais funções dessas, dessas organelas. Essa, essa atividade, ela vai estar lá no Google Classroom, eu vou, eu vou dar um prazo pra vocês responderem e eu gostaria de lembrar a todos, por favor, pessoal, é, utilizem o punho de vocês, a mãozinha de vocês pra descrever. Nas nossas últimas atividades, eu recebi, inclusive, dei nota baixa pra quem, né, nas últimas atividades, é, ainda fez digitado, mas isso não poderá mais acontecer. Então, a partir de agora, agora, se eu quiser algum trabalho que for digitado, eu vou ter, eu vou avisar pra vocês, se não, vai ser zero, certo? É, então, bons estudos, eu quero realmente que vocês façam a leitura, como as nossas aulas, elas estão, são curtas, eu quero justamente que vocês façam a leitura, é, do material e que vocês, é, tirem suas dúvidas, procurem na internet, me procurem, que vai dar tudo certo, certo, gente? Um beijo e até a próxima semana.